Olá, seja bem-vindo mais uma vez, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e como prometido no último vídeo, eu estou aqui para lhe falar sobre um tema específico da EFT. Esse vídeo foi gravado a pedido de um seguidor do meu canal que me sugeriu esse tema, na verdade eu já tinha ouvido, eu ouço, eu costumo ouvir essa pergunta que essa pessoa me fez constantemente e resolvi gravar um vídeo. O que significa cada ponto que nós estimulamos durante o processo da EFT? A que órgão corresponde? O que significa? Para que serve? Então esse vídeo é dedicado a explicar aí todos esses pontos que nós utilizamos na EFT. Porém também eu vou agregar pontos, como eu disse no vídeo anterior, que foram aí deixados de lado pela EFT ao longo do tempo, que são os pontos aí que estão nos nossos dedos, tá joia? Então eu vou explicar aqui vários pontos e talvez trazer um ponto que você não conheça aí a sua explicação. Eu preciso deixar bem claro que essas informações que eu vou passar, elas são baseadas na medicina tradicional chinesa, ou seja, cada ponto lá ele tem, é o correspondente da acupuntura, tá? Esses terminais de meridiano. Então, o primeiro ponto utilizado na EFT é esse ponto fofinho aqui do lado da mão, né? Você já sabe que tanto faz o lado, pois esses meridianos correm de forma bilateral no nosso corpo. E esse ponto é chamado de IB3, intestino delgado 3. E ele serve pra tristeza e pra reversão psicológica. O que é reversão psicológica, né? Eu vou tentar resumir aqui, eu não quero me aprofundar em reversão psicológica nesse vídeo. Talvez eu possa criar um vídeo aí falando só sobre isso. Reversão psicológica, grosso modo, é... Quando você tem um controle remoto, por exemplo, e você inverte as pilhas desse controle, se você tenta mudar de canal, ele não vai funcionar, não é verdade? Então, ele tem a tendência de equilibrar, de colocar em ordem a energia e as polaridades do nosso corpo, tá? Porque isso vem lá da TFT, que Callahan percebia que quando as pessoas tinham dificuldades na estimulação do ponto e dos pontos, que não transformava aquela questão, elas tinham bloqueios por detrás e a polaridade do corpo, ele media através de um aparelho chamado voltímetro e estava invertida. Então, ele descobriu que a estimulação desse ponto, e existem outros pontos também, mas que principalmente desse ponto, ajudava a corrigir, né, essa inversão de polaridade, deixando o corpo na polaridade correta, abrindo uma janela de oportunidade pra que os outros pontos funcionassem. Então, sempre que a gente inicia o procedimento de FT, nós iniciamos por aqui, porque caso sua polaridade esteja invertida ou não, se está invertida pode corrigir, se não está, não tem problema nenhum, tá joia? E também é um ponto utilizado para tristeza, então esse é o primeiro ponto. E o próximo ponto é o meridiano, né, o ponto da sobrancelha, que é o meridiano da bexiga, que é um ponto que pode ser utilizado para traumas, tristeza, frustrações e impaciência, tá? É o meridiano da bexiga e pode ser utilizado pra isso aí que eu acabei de dizer. O próximo ponto é o ponto ao lado do olho e ele pode ser utilizado, né, é o meridiano da vesícula biliar e ele pode ser utilizado para fúria e ira, tá ok? E o próximo ponto é o ponto abaixo do olho, que é o meridiano do estômago e ele pode ser utilizado para medos, fobias, nervosismo e ânsias, tá ok? O próximo ponto é o ponto localizado abaixo do nariz, que é o meridiano do vaso governador e ele pode ser utilizado para constrangimento e medo do futuro. O próximo ponto é o ponto do queixo, né, que se localiza abaixo do lado inferior aqui. Ele é o meridiano do vaso central e ele pode ser utilizado para tratar vergonha. O próximo ponto é o ponto da clavícula, né, é o meridiano do rim e ele pode ser utilizado para tratar ansiedade e insegurança. O próximo ponto é o ponto localizado abaixo do braço, é o meridiano do baço e ele pode ser utilizado para ansiedade, nervosismo, ânsias e autoestima. O outro ponto é o ponto abaixo do mamilo, né, localizado dois dedos abaixo do mamilo, que também não é muito comum, utilizado mais aí na EFT, mas é o ponto do meridiano do fígado. E ele pode ser utilizado para tratar infelicidade. O próximo ponto é o meridiano, né, é o ponto do polegar, que é um daqueles pontos que foi deixado aí pela EFT ao longo do caminho, ao longo do tempo. É o meridiano do pulmão e ele pode ser utilizado para trabalhar a arrogância e intolerância. O próximo ponto é o ponto do indicador, ele corresponde ao intestino grosso e ele pode ser utilizado para trabalhar culpa. O próximo ponto é o ponto do dedo médio, ok, chamado de meridiano da circulação e sexo ou também conhecido como meridiano do pericárdio e ele pode ser utilizado para trabalhar ciúme e dependências. O próximo ponto é o ponto do dedinho, lembra que a gente pula, né, esse meridiano que eu vou falar dele depois, porque ele não corre em cima do dedo aqui, mas embaixo, né, ele passa por aqui assim e vai para baixo. Então a gente já pula para o meridiano aqui do dedinho, que é o meridiano do coração e pode ser utilizado para trabalhar raiva, tá bom? E o próximo ponto é o ponto aqui, o ponto conhecido como gama, né, o procedimento gama 9, porque o ponto gama, nós fazemos 9 procedimentos, como você já aprendeu no último vídeo comigo. E aqui passa o meridiano do triplo aquecedor e ele pode ser utilizado para trabalhar depressão, dores e solidão, tá? Então, basicamente, nós falamos de todos os pontos, né, que nós estimulamos tanto na TFT quanto na EFT, que podem ser estimulados aí, e o correspondente, o significado aí de cada meridiano e o que se pode trabalhar com ele. Essas informações são baseadas na medicina tradicional chinesa. Lembra que a EFT é uma junção da medicina tradicional chinesa junto com a psicologia moderna, tá? Essas informações, então, como pertencem lá ao conhecimento da medicina chinesa, é parte do processo, tá? Porque, como eu disse pra você, no meu curso de EFT, nós olhamos muitos aspectos neurocientíficos também, informação que a neurociência está trazendo à tona, informações novas. Por exemplo, está comprovando, né, o uso da acupuntura, comprovando esses meridianos que são como caminhos, né, canais fininhos que correm aí ao redor do nosso corpo e quando estimulados enviam impulsos elétricos pra uma parte específica do nosso cérebro, pro nosso sistema límbico, tá? Então, não olhe pra esses pontos apenas através da medicina chinesa se você está aplicando a EFT, porque são vários outros aspectos também. Aqueles algoritmos desenvolvidos da TFT se basearam nesses conhecimentos aí da medicina chinesa. Lembra que eu falei no último vídeo também que a EFT estimulava todos os pontos, né, porque se o bloqueio estivesse em algum meridiano, você pegava ele lá e desbloqueava. Logo, partiu-se do princípio que estimulando alguns meridianos principais, o sistema todo entrava em equilíbrio e você podia, então, proporcionar aí um desbloqueio. Por isso que alguns pontos foram retirados. Então, baseado com o que você aprendeu no último vídeo, com essas informações desse vídeo, você pode aí explorar a EFT de uma outra forma. Você pode fazer as suas próprias combinações, você pode aí tocar todos os pontos, você pode fazer o que você quiser com isso. É claro que se você quiser explorar uma questão sua mais complexa, a ajuda profissional, ela se faz muito necessária, porque a experiência e o conhecimento de um terapeuta especializado pode te ajudar muito a resolver uma questão que talvez você não esteja conseguindo. Quantas pessoas eu já não atendi que falavam, ah, mas eu já utilizei EFT para isso. E nós fazemos, porém, com o conhecimento que eu tenho baseado no meu background e para várias outras coisas que eu olho e a gente pôde ali aplicar EFT também com outras coisas, e ter um resultado positivo. Eu posso utilizar a EFT de diversas maneiras, eu posso investigar a questão de diversas outras maneiras. Os pontos a serem estimulados podem ser sempre os mesmos, mas como eu vou estimular o que eu vou trazer à tona na hora de eu aplicar EFT faz toda a diferença. Então aqui é que fica o meu convite para você vir participar do nosso curso completo, EFT, a cura na ponta dos dedos. Porque nesse curso eu vou ensinar algoritmos da TFT, eu vou ensinar como combinar com a EFT, e principalmente eu vou agregar muitas letras ao seu vocabulário trazendo conceitos de neurociência, do que acontece na nossa fisiologia, na máquina, no corpo que nós habitamos, junto com outras abordagens terapêuticas, né? Conceitos e outras abordagens. Conceitos que são fundamentais para você obter sucesso na aplicação de qualquer técnica que você venha utilizar. A EFT, eu costumo dizer que ela carrega alguns benefícios consigo, que por exemplo, ela não tem uma filosofia consigo. Então você pode agregar a EFT ao que você já sabe, você pode mesclar, a gente vai explorar muito isso no curso. A EFT tem um outro bônus, ela é auto-aplicável, ou seja, você pode aplicar em si mesmo, em você mesmo. E no curso nós exploramos como é possível obter mais resultado através disso. É claro que tem as suas limitações e as suas particularidades, mas a gente vai explorar isso de diversas formas. Então fica o meu convite para você vir conhecer esse nosso curso. Ele é presencial e várias pessoas já me pediram esse curso online. Por que eu não fiz online ainda? Porque eu me utilizo de várias experiências no grupo e demonstrações, porque eu faço várias ao longo do curso, para demonstrar todos os aspectos científicos e todas as outras teorias que eu venho, que eu falo, a parte teórica, eu demonstro na prática e o que vai acontecendo. Então a interação com o grupo passa a ser muito rica para trazer exemplos e experiências para você entender e compreender a EFT em um nível mais profundo. Na verdade, a gente vai muito além da prática convencional da EFT. Nós vamos dar passos além da EFT. Eu não prometo que você vai sair desse curso curando todos os seus problemas, mas eu te prometo que você vai aprender a extrair o melhor que a estimulação desses pontos pode lhe proporcionar. Porque, como eu disse, nós vamos agregar outros aspectos, outros conhecimentos e outras abordagens que realmente fazem a diferença quando você está aplicando a EFT em alguém ou consigo próprio, tá joia? Então é esse o meu convite. Eu tenho aqui já um tema preparado para o próximo vídeo para você, é um tema bem legal, que é uma partezinha do meu curso. A gente vai falar sobre a árvore da EFT, tá joia? A árvore da EFT foi um conceito desenvolvido por uma professora americana que é como um mapa, ele dá um norte para aquelas questões que a gente vai trabalhar, em que ponto nós estamos. Então é mais ou menos como um mapinha para nos direcionar. Então no próximo vídeo eu aguarde que eu vou falar sobre a árvore da EFT, tá joia? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui abaixo, curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam se nutrir com essas informações, tá joia? Visite o nosso site www.ntsinapse.com.br Lá você vai encontrar o nosso blog, você pode se inscrever lá, deixar o seu e-mail, você pode ir recebendo notícias, novidades através do e-mail. Se inscreva aqui no nosso canal, né? Se inscreva aqui no nosso canal, porque você vai ser avisado através do seu e-mail de cada vídeo novo que eu vou postando vai estar lá, vai chegar para você. Emanuel postou um novo vídeo, então você vai ser avisado aí sempre que eu postar um novo vídeo. Você também pode curtir a nossa fanpage no Facebook, Núcleo Terapêutico Sinapse, né? Curtir a nossa fanpage lá, porque tem muitas informações, textos, fotos de grupo, vídeos, várias coisas para você se beneficiar de todo esse mundo de informações aí, tá joia? Então eu espero que você tenha gostado, eu te espero no próximo vídeo aí com a árvore da EFT, tá joia? É sempre muito bom poder compartilhar esse conhecimento com você. Eu espero que você, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, poste aqui abaixo desse vídeo, deixe um comentário, tá joia? Vou ficar muito feliz em responder e colocar lá na minha lista, na fila lá, de temas para próximos vídeos. Tá ok? E eu te vejo no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho